Que 60% em média irá aumentar na sua cesta básica. Você, trabalhador que acorda cedo, não vai aumentar lá pro Lula e pra Janja, não. Vai ser pra você. E eu trouxe aqui algumas coincidências. Hoje, logo hoje, no dia que vai ser votado isso, nós temos uma liberação de emenda do presidente Lula, que antigamente chamava isso de orçamento secreto, de 2,1 bilhão de reais. Eu te pergunto, será que tem alguma coisa a ver com a votação da reforma, professor Marco Feliciano? Será que tem alguma coisa a ver? Então, só uma olhada em quem antes era contrário a esse tipo de emenda. Érica Hilton, que dizia orçamento secreto, não. Fabiano Contarato, dizendo que o orçamento secreto é Bolsolão. Olha quem tá aqui, se não é ele, Lula, dizendo que o orçamento secreto é excrescência da política brasileira. Samuel Gonfinho, orçamento secreto, não. Randolfo, também é contrário. Felipe Neto, também é contrário. Bastor da Xopi, também é contrário. Talina Petroni, também é contrário. Jandira Pegari, também é contrário. O mentiroso Janoso, também é contrário. Simão Teber, também. Grace Hoffman e o mentiroso do Guga Noblá. Todos eles contrários, pra concluir, presidente. Todos eles contrários ao orçamento secreto. Agora já não é mais orçamento secreto. Agora é orçamento do bem. Mas graças a Deus, graças a Deus que o amor venceu. E a gente não tem mais problema nenhum. Mas ninguém disse que esse amor seria sofrido. Ninguém disse que esse amor seria doloroso. Porque enquanto, quando a cesta básica aumentar, não vai ter a impressão digital minha num projeto pra poder trazer mais promesa pro nosso país. Obrigado, presidente.